Estamos de volta e olha só gente, presta atenção nesse recado que eu quero dar pra você, porque é extremamente importante. Ninguém muda de vida sem uma educação de qualidade. É isso que a Unip lhe oferece. Professores qualificados, educação de qualidade e preço justo. Tá duvidando? Pois presta atenção nesse recado que eu tenho pra você. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de R$ 139. É isso mesmo que você ouviu. Mensalidades a partir de R$ 139. É a melhor relação custo-benefício do mercado. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto? Só pra enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. Pessoal, se preocupa com isso. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas. E podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br E se quiser mais informações, ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. O que é que você está esperando? Pare de se perguntar o que é necessário para mudar de vida e inscreva-se agora mesmo. Venha pra Unip. Aqui você pode. 11 horas 24 minutos. O programa agora, neste momento, faz um alerta sobre a depressão. Muita gente considera simplesmente uma frescura. Ah, você está com depressão, isso é besteira, isso é balela, conversa fiada. Vai fazer alguma coisa que melhora. A questão é séria. E é muito mais séria do que a gente imagina. A depressão já é considerada por especialistas como o mal do século. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é a quarta causa mais comum de afastamentos do trabalho. Ou seja, tem um impacto direto na economia. O tratamento demanda tempo e o uso de remédios e de drogas específicas. Quem tem depressão, inclusive, tem um risco enorme de tirar a própria vida. É por isso que as famílias que têm alguém que, sugestivamente, está muito solitário, está diferente, mudou o comportamento, sempre é bom observar e, principalmente, ajudar, buscar auxílio. Auxílio de especialista, auxílio da própria família. A pessoa com depressão, ela não tem força para sozinha se livrar de tudo isso. Mas para que você que está em casa entenda melhor como funciona, nós preparamos uma reportagem. Nossos repórteres, a Laila Pereira e o Davis Alberto, conheceram alguns personagens que conviveram com essa doença tão difícil. E que até hoje convivem. As causas da depressão ainda são investigadas. Mas quem nunca se sentiu triste, sem ânimo, pelo menos uma vez na vida. E isso pode confundir muita gente. Como identificar a diferença entre a tristeza que faz parte do dia a dia e a depressão? Tem sentimentos que são humanos. Um deles é a tristeza, né? Então, se você perde alguém, você está em luto. Você não está em depressão. A depressão, ela é um transtorno quando ela passa a prejudicar a sua vida, né? Quando você fazia as atividades, hoje você não quer mais fazer. Hoje a depressão é a quarta maior causa de afastamento do trabalho. O transtorno é cada dia mais comum. Segundo a Organização Mundial de Saúde, Até 2030, ela vai ser a doença que deixa o maior número de pessoas incapaz no mundo. Saindo de quarto para primeiro lugar. Deise é policial militar e está afastada do trabalho há cinco anos. O diagnóstico? Depressão. No início, ela não aceitou. Mas a tristeza tomou conta da vida dela. E o quadro só se agravou. Só depois de um surto, ela buscou o tratamento. Eu percebi quando eu me vi no meio da rua, no trânsito, atravessando a rua, e me deu um branco. Me deu um branco, eu não sabia de onde vinha, nem para onde ia. Eu não lembrava o meu telefone, não lembrava o meu endereço. E eu fiquei ali no meio da rua. A depressão afeta as conexões cerebrais nas áreas relacionadas à concentração, humor e pensamento consciente. Ela pode estar ligada a outras doenças, como a bipolaridade. O tratamento só pode ser feito com medicamentos e psicoterapia. Os antidepressivos atuam normalmente no sistema dos neurotransmissores, na química do cérebro, né? Tentando regularizar o que está desbalanceado. As mulheres são as mais atingidas pela doença, especialmente durante o período fértil. E se acredita que a própria questão das alterações frequentes hormonais tem um papel de contribuição nisso. Em Manaus, o Centro de Atenção Psicossocial tem quase 2 mil pessoas cadastradas para tratamento. 70% dos casos são de depressão. A gente faz um acolhimento com qualquer terapeuta de referência. Ou psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, a nossa equipe. Apesar do número de atendimentos, a procura por tratamento ainda esbarra no preconceito. Esta mulher, que não quis mostrar o rosto, conta que levou 13 anos para aceitar a doença. O diagnóstico veio quando ela ainda tinha 17 anos. Eu não falo que eu tenho... poucas pessoas sabem, né? Porque, olha, vem olhar para nós como loucos. O CAPS realiza atendimentos de segunda a sexta, na rua Borba, na Cachoeirinha, zona sul de Manaus. O tratamento é gratuito e sigiloso. Se uma vez que você for falar que depressão é frescura, pense bem antes de dizer isso, porque realmente não é. É um problema seríssimo. E que, nos próximos 20 anos, pode dizer, das condições humanas e que vai ter um impacto direto na economia. Pessoas com depressão, pessoas solitárias, pessoas com aquilo que se chama de tristeza crônica, vão se afastar das atividades laborais, do trabalho e vão causar um impacto na vida que a gente tem hoje, na nossa vida comum. Eu costumo dizer, e isso é por experiência própria, que o melhor remédio para a tristeza, para a depressão, são as relações humanas. É gente interagindo com gente. Se você não interage mais com as pessoas, se você não tem amigos, se você não se relaciona, não conversa, não sorri, não conta piada, não fica com raiva, você pode ser uma das vítimas da depressão. Isso acontece muito hoje, quando as relações estão esfriando. A gente só se fala, basicamente, por meio da tecnologia, utiliza o aparelho do celular, manda uma mensagem de texto ali, não se tem mais aquele calor humano, sabe? Face a face ali, de você sorrir, de você se estressar também, o que é normal, de você conviver e se relacionar com as pessoas dentro de todos os aspectos das relações humanas. Isso é muito sério, é muito sério, por isso que precisa de um acompanhamento, não só de especialistas, mas já é uma questão de saúde pública, já é uma questão que demanda um estudo econômico para os próximos 20 anos. E isso também traz para a gente a necessidade de política pública. Precisamos pensar sobre os tratamentos para a depressão de maneira preventiva, porque senão os impactos vão ser muito maiores na sociedade. 11 horas e 30 minutos, você liga, participa do programa da comunidade. Nossos telefones são 3307-3951 e 3307-3952, se preferir, também interaja conosco pelo nosso número do WhatsApp. Você fala direto com a redação do Agora e sugere a sua reportagem. Tem telespectador na linha, 11 horas 31 minutos. Alô, bom dia! Alô! Bom dia, com quem eu falo? Teilton! Seja muito bem-vindo ao programa Agora, qual o motivo da sua ligação, Teilson? É, eu queria dizer, rapaz, é que na nossa rostiga está uma dependência de buraco aqui horrível. Nós estamos aqui numa situação que para andar de bicicleta aqui, nós temos que tirar a bicicleta, colocar no ombro e andar de carro a pé, porque não tem condições. E qual que é a sua rua? A gente tem que comprar algum material de condição, alguma coisa, ou ir no supermercado, e pelo quintal dos outros, muitas das vezes, com quem não tem condições de carregar pela própria rua. Ô, Teilton, está falando com a gente aí do Alfredo Nascimento, né? Qual que é o nome da tua rua aí? Rua 11B. Rua? Rua 11B. 11B. E tem outras ruas na mesma situação, esburacadas com a infraestrutura precária? Quase tudo na mesma situação, Rua 22, as ruas próximas daqui são tudo na mesma situação, buraqueira horrível. O pessoal do Felipe vieram aqui, concluíram a parte da Rua 20, que fica próximo da Rua 11, e deram a nossa rua como acabada. Então a gente fica ligando pela line, não tem resposta de nada lá. Então já teve uma obra aí, é isso? Isso, mas passando direto na frente da nossa rua, não entraram para a nossa rua. Muito bem. Teilton, faz uma gentileza. Tira uma fotozinha aí no seu celular e manda para a gente pelo WhatsApp, só para a gente ter uma noção aqui do que é, porque a nossa equipe de produção já vai encaminhar mais este caso e a sua denúncia para a Secretaria Municipal de Infraestrutura tomar as providências. O que o telespectador está falando com a gente lá do Alfredo Nascimento é que a rua dele está praticamente intrafegável, não dá mais nem para andar no meio de tanto buraco. Eu faço ideia assim, fico imaginando como é que não vai ficar a rua dele quando cair aquela chuva tradicional do inverno, né? Aquela chuva, por exemplo, que passa o dia inteiro. Imagine só que tristeza vai ser lá na rua 11B do Alfredo Nascimento, onde mora o Teilton, nosso telespectador, que ligou agora relatando esse problema. Por isso, Teilton, e vocês que moram aí na rua 11B do Alfredo Nascimento, nós já estamos entrando em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura. E quero dizer uma coisa, estamos trabalhando no feriado, embora a Secretaria Municipal de Infraestrutura não trabalhe, a gente vai perturbar, viu? A gente vai perturbar e vai encaminhar a demanda. Porque não faz sentido, por exemplo, fazer uma obra, realizar uma obra em determinada rua e a outra, que está em situação parecida ou pior, não receber os mesmos serviços. Estão fazendo sorteio, portanto? É o que a gente fica se perguntando. Acho que estão sorteando, né? Passa ali de helicóptero, fazendo ali, aí faz o seguinte, hoje a gente vai na rua 20. Daqui a um ano a gente volta na 11B, quando voltar na 11B a 20 já nem presta mais. É uma situação complicada isso, né? É brincar com as necessidades básicas da população e infraestrutura, é uma delas, eu diria, uma das principais quando o assunto é a periferia de Manaus. Obrigado ao Teilton, tem mais telespectador na linha do programa agora, 11 horas, 34 minutos. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Com quem eu falo? É Valdir Borges. Repita por gentileza o seu nome, só para eu entender melhor. É Valdir Borges. Valdir? É. Ô, seu Valdir, seja bem-vindo, de onde o senhor fala? Eu estou aqui no São José 2. São José 2, e qual o motivo da sua ligação? Rua 18, meu amigo, Rua 18, é que tem um canto estourado aqui de água, desde ontem, jorrando água, aí é vontade, cara. É mesmo, senhor. Eu liguei para aquele número lá da água da Amazônia, e eu acho que hoje é periado, não tem ninguém de lá, porque todo tempo dando a turma ocupada, aí desistir, estou ligando para ti aí, cara. Muito bem, está desde ontem quebrado, é isso? É, é um cano geral mesmo, está jorrando água para a rua todinha, e a água que acaba está fraca, por causa desse dito cano que está curado, está estourou. Muito bem, seu Valdir, obrigado pela ligação. São José 2, nós vamos entrar em contato imediatamente com a Manaus Ambiental. Olha só o que fala o telespectador. Isso é um problema sério. Tem uma demanda ali, um cano geral estourou, está vazando água desde ontem, coloque aí, vamos colocar isso na ponta do lápis, o custo, né? Está vazando água desde ontem, isso prejudica o abastecimento lá no São José 2, se eu não me engano, na rua 18, como disse o seu Valdir. E aí ele tenta ligar para a Manaus Ambiental pelos números que estão ali disponíveis, que vem na conta de água, inclusive o call center da Manaus Ambiental, para o consumidor relatar algum tipo de problema. E simplesmente não consegue. Tem algum problema aí. Não é porque é domingo, é feriado, que a Manaus Ambiental vai deixar de trabalhar ou simplesmente receber demandas extraordinárias como esta, que é um vazamento sério que está prejudicando o abastecimento. Imagine só. Olha, o problema maior do vazamento não é nem só a água que vai se estragar ali, mas gera um problema muito maior, porque começa com um buraquinho na rua, um buraquinho, uma besteirinha ali, vazando água, vazando água. Quando você vai perceber, boa parte da pavimentação já foi embora, aí vira um buracão. Aí a equipe chega lá para fazer a manutenção, emendar o cano, fazer lá o serviço que tem que ser feito. Quando termina, fica ainda pior. E aí, a gente tem dois problemas, né? Um, o abastecimento de água, por conta do vazamento. E o segundo, o de infraestrutura, que fica lá por um bom tempo sem ninguém resolver. Atenção, Manaus Ambiental, vamos resolver o problema da Rua 18, no São José 2. Seu Valdir ligou para a gente, não está conseguindo falar com ninguém pelo call center. Produção do Agora, vamos se mobilizar para tentar também entrar em contato aí com a assessoria de comunicação da Manaus Ambiental. 11 horas 37 minutos, um abraço especial para você que está ligado com a gente em todo o Careiro da Várzea. Rio está seco, mas não falta peixe no Careiro da Várzea. O pessoal está comendo pescada, está comendo surubim, está comendo branquinha, está comendo cubil, né, Carlinhos? Carlinhos falou que até cubil está dando. É, o diretor Ivan Assunel não conhece peixe mesmo, não conhece. Mas tem bodó também, viu, Carlinhos? E bodó do rio é diferente de bodó do lago. O bodó do rio tem a carne mais durinha do que a do bodó do lago. 11 e 37, está chegando Marcia Lasmar com aquele recado especial para você que se liga com a gente, Marcinha. Deixa comigo, porque tem um bom tempo que eu falo que calcitran é a sua melhor opção para combater a osteoporose. Mas vamos fazer o seguinte? Vamos ver esse depoimento juntos, depoimento de quem já se beneficiou com calcitran, olha só. Após a menopausa, eu sentia muitas dores nos ossos. Meu médico diagnosticou que eu estava com osteoporose e me receitou reposição de cálcio. Eu vi na televisão calcitran. Comecei a tomar calcitran e hoje não sinto nenhuma dor. Graças ao calcitran, sou uma mulher alegre e de bem com a vida. Viu? Calcitran repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D com apenas um comprimido ao dia. Você que sofre com dores na coluna, dores nas juntas, comece hoje mesmo a tomar calcitran. Mas preste atenção, não tome qualquer cálcio. Ao chegar à farmácia, exija calcitran. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, volto com você. Obrigado. 11 horas 38 minutos. Tem mais ligação na linha direta do programa da comunidade. Alô, bom dia. Alô. Bom dia. Com quem eu falo? Bom dia, meu amor. Bom dia. Maria Auxiliadora. Ô, dona Maria, seja bem-vinda. Qual o seu bairro? É aqui, bairro de Flores. Eu moro aqui bem atrás do São Bó, do Pestinho da Neve. Ah, muito bem. Qual o motivo da sua ligação, dona Maria? Olha, eu tenho um monte de reclamação para te fazer. Vamos lá. Ó, primeira, a prefeitura quebrou todo dia a calçada da Andeve para fazer o asfalto. Diminuir o tamanho da calçada. A calçada é toda quebrada. Não tem condição de um ser humano andar nessa calçada. É bem a pé da calçada da Andeve. Todo dia ali na Flores Antiga, toda quebrada. Certo. O que mais? Na Lores Codovil. E sobre também o trânsito. O trânsito foi desviado, que passava aqui perto do conjunto, para sair na Constantino, porque tem idosos aqui nesse conjunto. Desviaram ali para a Avenida do Samba. É uma confusão. Você está andando ali perto dos canteiros, os motoqueiros, vem os carros para volta de se atropelar. É uma bagunça isso aqui. Dona Maria, quem é que está mais com a senhora aí, que eu estou ouvindo a voz de muita gente aí? É, eu estou andando para a Copa e nunca mais voltou ao normal. É verdade. Dona Maria, está anotada aqui a sua denúncia. Deixa eu lhe perguntar, quem é que está assistindo o programa junto com a senhora aí em casa? Ó, para minha mãe, meu irmão... Fale o nome de todo mundo aí logo. Hã? Fale o nome de todo mundo aí para a gente saber. É Francisco, José Luiz, Maria Salete, Maria Celeste. Bacana. Obrigado, Dona Maria Auxiliadora de Flores ali, reclamando muito de obras da Prefeitura na Lores Cordovil. Na entrada do Alvorada ali, o problema é sério. Dona Maria Auxiliadora disse para a gente que quebraram a calçada e desse jeito ficou. Calçada quebrada, pedestre tem que andar no meio da rua, dividindo espaço com carro, com moto, com bicicleta, com gente imprudente, que não respeita ninguém, risco de atropelamento. E outra reclamação que ela faz é com relação ao trânsito, que antes era tranquilo e realmente era. Antes da Copa do Mundo, o trânsito ali era relativamente tranquilo. E agora, como há um desvio, a Pedro Teixeira passou a ser apenas em um sentido, no sentido bairro centro, aí quem tem que fazer aquele retorno entra ali pela Lores Cordovil, passa pela Avenida do Samba e vice-versa para pegar a Pedro Teixeira. Isso para uns é bom, mas para outros é um problema. E um problema maior que a Dona Maria Auxiliadora relata com relação ao trânsito na área é a falta de fiscalização e o comportamento dos motoristas, que abusam da velocidade. É bom a gente lembrar que ali na Avenida do Samba é uma área em que as famílias que estão ali nas proximidades utilizam para práticas de exercícios físicos, para caminhada, para uma corrida, vão para ali. E como é que faz isso no meio de gente correndo, motoqueiro correndo, abusando da velocidade em tempo de atropelar as pessoas? Uma fiscalização de trânsito eficiente pode melhorar muito essa situação. São 11 horas e 42 minutos. Vem comigo, Carlinhos, na tela do Agora, já já depois do intervalo. Nós vamos mostrar a prisão de três mulheres envolvidas em um crime muito comum. Elas tentaram entrar no domingo em unidades prisionais aqui da capital, escondendo drogas e aparelho celular. Essas drogas aqui que você acompanha, essas porções aqui, estavam nas partes íntimas, nas partes íntimas desta mulher que aparece aqui na tela. Ela tentava entrar no complexo penitenciário Anísio Jobim ali no quilômetro 8 da rodovia BR 174. Esta que aparece aí nas imagens, deixa eu lembrar aqui do nome dela, é a dona Juliette da Silva. Dona Juliette da Silva tentou entrar no complexo penitenciário Anísio Jobim com 200 gramas de maconha escondidos nas partes íntimas. Só que foi flagrada e presa. Outras três mulheres também tentaram repetir o feito, só que na cadeia pública de Manaus, a Raimundo Vidal Pessoa, aqui na 7 de setembro. Duas tentaram entrar com drogas e uma outra com um aparelho celular. Só que as revistas nas unidades prisionais foram intensificadas e os procedimentos estão mais rigorosos. Por isso, é bom pensar bem antes de tentar entrar em uma dessas unidades com ilícitos, como drogas, armas e também aparelhos celulares. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informação e comunidade para você. São 11 horas e 43 minutos. Obrigado pela audiência. Este é o Agora, o programa da sua comunidade, que traz ainda a cobertura completa do feriado de finados. Fique ligado com a gente, a gente vai e volta rapidinho. Até já!